Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay do jogo Dark Zone Breakout A M2 Games, que jogo é esse que eu nunca ouvi falar? É um jogo de FPS ultra realista, hardcore, ele é bem semelhante ao Escape from Tarkov Ele se encontra em fase de testes, tá bom? Esse aqui é um teste beta fechado Eu consegui ter acesso a esse beta Como sempre, eu fico buscando jogos novos, jogos que estão sendo lançados principalmente na China Que é um grande mercado de jogos mobile, jogos de alta qualidade Então eu sempre fico buscando coisas novas e trazendo aqui para vocês no canal Belezinha? O jogo está em torno do tamanho que vocês perguntam, né? 2.34 GB, ok? Está lá daqui o beta Um jogo que vai exigir demais o dispositivo porque é um jogo muito bem feito Bora lá? Vamos startar aqui a partidinha, startar o jogo Tencent Games, tá? O jogo está sendo feito pela Tencent Games e a MoriFan A MoriFan é o mesmo jogo que fez o Ace Force, tá? Um jogo também top demais, já trouxe no canal aqui diversas vezes Belezinha? Então bora lá? Estou muito ansioso para jogar esse game mais uma vez É um jogo muito interessante, é um FPS ultra realista, hardcore demais Não é um jogo assim tão simples, tem que entender do game aí Porque caraca, é sinistro, é pegado, tá bom? Tudo em chinês é complicado, né? Login, beleza Deve ser o tutorial Vou começar aqui Tutorial, é isso Bora lá, galera Isso Galera, esse jogo é muito... cara É bom ver, cara Deixa eu ver qual o gráfico está aqui Não tem o maior Mas eu estou no... No FPS máximo, né? E gráfico máximo, beleza? Bora lá Segui aqui o rapazinho Sem se tal, tem Aqui, galera, são diversos fatores, tá? Tem chuva Se eu me machucar, eu quebrar... eu posso quebrar uma perna Se eu levar um tiro, eu perco sangue Eu tenho que me tratar Acontece um monte de coisa Se eu levar um tiro, eu fico emitindo sons, tá? E, cara, é loucura, loucura mesmo Um jogo muito maneiro É bem radicale O inimigo pode me identificar Saber onde eu estou Pelo barulho que eu vou fazendo Se eu levar um tiro Se eu levar um tiro, eu vou ficar começando a sentir dor Ali, gemendo de dor E o cara vai saber onde eu estou Tá? Então, bora lá Começa a instapir alto Estou sentindo Beleza, mano Ok Eita, mano Como é que eu faço para correr? Pô, errei o pulo, hein? Pulo safado, hein? Pega mais embalo Bora Ah, finge que eu pulei, tá? Beleza Finge que eu pulei Finge que eu acertei Tá bom? Ih, moco, arrumou a porta com o pé, filhão Pelo que... Ih, vamos atirar, hein? Vamos atirar Vamos aprender a atirar, hein? AK47, meu pai Aham, sim Ah, outra coisa A M2Games Como que eu sei que minha arma acabou a munição? Como que eu sei que eu vou ter que recarregar, galera? Para você ver A quantidade de munição que você tem na arma Você tem que tirar o pente da arma Olhar as munições Tá bom? É assim que você vê a quantidade de munição que você tem na arma Por isso que eu estou falando Jogo hardcore, é realista Na vida real Não tem um computador nas armas de munição Acho que a arma moderna tem, né? Mas Não tem computador Tem que saber ali mais ou menos E Né? Ou quando acaba Ou você tem que olhar para ver Aqui é a mesmíssima coisa Ó Inspeção de carregador Tá vendo? Tá zerada Não tem nada Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Ó, vou no meu colete Vou pegar a munição Ó Vou pegar para cá Dá o clique E pronto Fazer o reload Ó Botando a munição Ok Na arma Entendeu? Eu pego Volto para cá e boto na arma Entendeu? É assim que funciona, meu padrinho Tá o reload agora Ó Eu tô falando que o negócio é É radical Meu irmão Irei, ó Tô na rua de padrão Tô na rua de padrão Chubar tudo Chubar tudo Acabou a munição, filhote Vou fazer o que? E agora? O que eu faço? Ah, a granada Ah, tá Granadinha Granade Eita Aí sim Caraca Mano, dá um esporro do caramba Aí meus dois games Qual o objetivo do jogo? Tá Eu não expliquei qual o objetivo do jogo também, né? É Você Começa uma partida, né? Um mapa O seu objetivo é você Entrar nesse mapa Tá bom? Você tem um tempo Para você ficar dentro desse mapa Dentro desse mapa você vai levar Seus armamentos Colete, capacete, um monte de coisa Ou para orientar sem nada Tá bom? E o seu objetivo é sair Extrair desse local Fazer extração E durante essa extração Você encontra players Inimigos Adversários E ele só é em primeira pessoa Você encontra inimigos Diversidade Um monte de coisa Você pode lutear os adversários Levar o loot dele Levar as armas Entre outros Tá bom? E E guardar essas coisas Montar arma N coisas, mano É um jogo muito tenso Muito sinistro Eu tô com a rua de padrão, Zan Tem como inclinar também, ó Aqui, ó Inclinar Tem como andar de um... Ó, sem fazer barulho É o shield, né? Isso Tem como ir na faca Ó o cara ali, ó Vou pegar na faca Com o shield Ó Que isso, meu Passou Que isso? Rapaz, meu Cuspirou não, meu Comandou logo o estourão, hein? A nervosa do patrão Aí eu vou examinar a caixa do cara Abre a caixinha Aí, ó Ok, ó Pegar a arma dele A pistolinha eu não tenho E a pistola Rastei pra cá Pra cá Vou examinar o que cá tem no... No colete, né? Eu posso examinar as coisas Ó, tem analgésico, né? Aqui Vou pegar pra mim, ó Vou pôr aqui, ó Rastei o analgésicozinho Ó, vê o que tem aqui Tem nada Então, fechou Bora É, vocês... Por que eu não posso correr? Vocês podem correr E olha lá Aí, aí É sacanagem, hein? Corre não, filhote Deixa eu deixar eu aí Ó Caraca Pistolinha Tem munição? Tem Tem Ó É hard call o negócio, hein, meu irmão Até como? Não tá lenta, hein Vai vendo Nós temos aqui Vamos examinar essa caixinha aqui Temos algum loot O que é isso aqui? É um mapa, eu acho, mano Mapa do jogo, eu acho Ó, não tá lenta, abriu a porta Tomou já Vou cometer um smoke Eu não posso correr, pô Derrubei, 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 derrubei Derrubei Tem munição? Tem munição Por que eu não tô correndo? Os caras tão correndo, não entendi Pô, é, mano, eu escorrei também, pô Mas desumilde, hein Ah, mano Corre, se eu lutei essa caixa aí Caraca, corcova Vou pegar essa aqui, hein Eita A moca tá firme, ela tá forte, hein Pô, a moca tá firme, ela tá forte demais, papai Vamos examinar aqui, que nós tem pra nós Prima tá forte, hein Tá cá O que tem aqui? Analvésico ali Nada Pô, esse colete aqui dava pra levar, hein Mas sabe que Pô, mano O capacete dele Tá do lado Tá de boa Qual foi? O que você quer que eu faça aqui, mano? Ah, tá Abre essa caixa aqui, ok Vou abrir a caixa pra você Hum Maciota, mais uma arminha ali, hein Vou levar essa KSU Opa, um paint mp5 Posso pegar aqui Posso pôr aqui Eu posso Levar essa K Aqui Aqui Tá lá É isso, mano É sobre isso que eu tô falando Olha o nível do game, mano Tomou Nossa Meu amigo Pegou F Viu estrela mesmo Morreu Não, morreu não Tá Ah Como que tomou Foi um estão Não foi granada mesmo Agora eu tenho Essa arma aqui eu tenho Ó, vou tomar analgésico agora Ó Aliviar um pouco Bora, mano Eu tô na merda, meu irmão Dá pra ir lá um kit? Não Toma Toma analgésico, filhão Até Aliviar essa perna aí, papai Porque O bagulho ficou doido, hein Eu como nem eu fazer nada Eu como aumentar o FOV, mano Eu acho que deve ter Como aumentar o FOV Depois, né Vou pegar essa aqui, ó Bora Deixa eu ver o kit médico aqui Agora eu posso correr, tá vendo? Liberou a corrida pra mim Tava travado, né Eu tô achando Eu tô achando o FOV Sei lá Não sei se tem como mexer no FOV Algo do tipo Tá estranho pra mim Tá estranho pra mim esse FOV, galera Não é possível, mano Tô ficando maluco Deixa eu ver aqui Tá muito Agora eu não sei Isso aqui é acessibilidade Agora eu não sei se o FOV Dá pra mexer aqui Não, aqui não tem nada de FOV Também não sei se é FOV É o volume do jogo, né Ih, rapaz Tem um monte de coisa pra baixar aqui Depois eu vou baixar, ó Tem uns mapas pra baixar Por fora Eu tenho que ver se tem uma coisa de FOV Porque eu achei a arma muito próxima Tá bom, padre Você tá falando Relaxa, papito Tá muito nervoso Relaxa Tá muito nervoso, neném Fica tranquilo Fica neném Vambora Deixa eu tomar uma moral Relaxa, pô Não, tô bichado Tô na merda A extração acho que é ali, ó Opa Opa Nossa, filhão Ó o pipoco Ó o pipoco Vai Ah, meu irmão Tá estralando Hum Sachote daqui Interessou, hein Meu Deus, meu Deus, meu Deus Do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Eu sei, cara Tô olhando aqui a caixa, rapaz Aqui, ó Tem um kit médico aqui, padrinho Olha aí, ó Não alugasse pra trás não, pô Você tá maluco? Tá em choque? Tá em choque, padrão Aí, ó Aqui é pra você fazer as coisas depois Grafitar Tá bom, eu vou avançar Cara chato, rapaz Fazer meu loot aqui, paizão Se eu correr muito, dá ruim, mano Meu Deus Vou morrer Não posso correr, pô Olha aí, olha aí, vixi É isso que eu tô falando, ó Começa Já era, meu pai Analgésico Tem que tomar Vale sentido, né? Manda mais um pra dentro, meu Vai se arrastando Até chegar na safe Manda mais um pra dentro Pra aliviar Mano, tem que analisar as caixas, velho Porque Tem uma coisa boa pra nós aqui Vou tomar uma bala perdida aí, mano Galera, quando for jogar a mesma vera Não dá esse mole não Porque os caras Dão uma bala na cabeça Vai como? Vai de lobby É isso Ó, mole aqui Não soma Então tem que botar aqui, ó Boa O que é esse smoke? Acho que é smoke, mano Ó, tem um tempo ali pra eu De boa, tá ligado? Bora, rapazão O negócio tá feio pra mim aqui, hein Bora A chapa tá muito quente Caraca, um jogo muito bonito Vou tirar um sprint aqui Que caraca, mano É muito top Muito Né? Ó a inspeção de arma Da hora Muito massa Bora, mano Não posso correr Esqueci, cara Vamos andar no ritmo dele No trote Ali é trote Trote É trote de jogador É Quem aqui? Ah, kit médico Meu Deus, mano Os caras estão aqui em cima Olha lá, ó Ali é a extração, galera Aqui, ó Aqui, tá vendo? Esse umzinho aqui O cara correndo É a extração Temos aqui Examinar Examinar Kit médico Levar Ok Bora Maluco deitou Maluco deitou aqui alguém, hein Mano Botou pra dormir, hein É, mano Acabou o analgésico Acho que vai dar ruim pra mim, mano Que ligeira impressão Que eu vou começar Acabando o efeito analgésico Bora, paizão Vamos chegar logo nesse final aí, ô Guerreiro Federal Federal Bora, federal Dá ruim, hein Imagina, mano Os caras camperando nesse meio Esse mata aqui Meu amigo Vai Nem Ah, papai Tô te falando Os caras botaram aqui Durinho Pra nem mexer nesse matagão aqui, ó Ó Ah, deu ruim, meu irmão Já, deu ruim Dá-lhe kit médico na veia, aí, ó Melhorar um pouco a situação Acabou o analgésico, mano Eu caí no meio do caminho Chegar na extração Chegar na extração Boa Aí Vou nem olhar a caixa Vou extrair logo Tá vendo, galera? Aqui eu consigo já Extração Pronto Consegui Aqui Uma dica, tá? Tem que ficar ligeiro Porque quando os caras começarem A conhecer os pontos de extração Eles vão ficar marcando aqui Quando você chegar aqui, ó Fap Pra tomar o estouro Beleza? É, mano Tô falando que Aqui Esse jogo O buraco é mais embaixo Aqui é onde separa As crianças dos homens Meninos dos homens Aqui é o negócio O filho chora, mas não vê O que que eu peguei aqui No Minha partida, né? No raidzão, né? Isso Isso aí Pronto Perfeito Isso Bota aqui, ó Aí, ó Que beleza Mais uma Pronto Dois pentes E AK-47 Fica aqui Imagina o que é de snipe Que delícia, deve ser Nossa, mano Nem fala Ih, cana O que aconteceu aqui? Ah, agora foi Tava demorando É o servidor Ok É porque tem uns Coletezinhos Que são maiores, né? É uma capacidade Maior Agora vou carregar AK Deu reload na AK Beleza Show de bola Um pouquinho Essa música aí é É uma uva Eu vou guardar arma aqui Beleza Minha mochila Tá vazia Uma mochila maior Vou trocar Sim Mais capacidade Bastante coisa, viu? Tem mochila Colete Um monte de coisa, mano Aí, o que tem aqui? Ah, aqui são Os contratos, né? Onde você faz Grafito Faz missões, na verdade Se não me engano, né? Isso aqui é da missão? Isso aqui é da missão Da missão Fazer a missão Tem que fazer a missão no mapa Tá vendo? Tem duas missões pra fazer Ah Entendi Show de bola, meu irmão Que jogo, hein, famílias Que jogo, hein? Esse game tinha que vir pro Brasil Ah, aqui a música Achei Já achei, mano Show de bola, galera Então é isso Esse é o Dark Zone Breakout, galera O jogo de FPS aí Hardcore, meu amigo Que é, ó Top demais Beleza? Então é isso Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Daquela força Para o M2Gamer Até a próxima E fui Falou Muito obrigado Até agora Obrigado.